São Tiago Os evangelhos citam dois apóstolos chamados Tiago. Um, comumente chamado de Tiago Maior, era o irmão de São João e filho de Zebedeu, enquanto o outro, identificado como filho de Alfeu, natural de Nazaré, portanto, conterrâneo de Jesus, é uma figura sobre quem pairam algumas dúvidas quanto à identidade. Isso porque, com frequência, ele também é identificado como Tiago, o menor, que seria filho de Maria de Cléufas e primo de Jesus. Este Tiago menor teve papel fundamental na igreja de Jerusalém, foi o seu primeiro bispo, especialmente ao dizer, confronte com, et 15,13, que os pagãos podiam ser acolhidos na igreja sem antes ter de se submeter à circuncisão. Além disso, São Paulo diz que Jesus apareceu especificamente para ele, confronte com um cor 15,7, e o nomeou uma das colunas da igreja, confronte com GL 2,9. A esse mesmo Tiago menor é atribuída a carta que leva seu nome, na qual consta a conhecidíssima afirmação de que a fé sem obras é morta. O famoso historiador judeu Flávio José relata a informação mais antiga sobre a morte de São Tiago. Ele narra que o sumo sacerdote Anano, filho de Anais, aproveitou o intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada do seu sucessor para decretar a pena de morte de Tiago por lapidação no ano de 62. Vamos orar? Senhor Jesus nos conceda a inteligência e um coração puro como desse apóstolo, que nos possamos evangelizar como ele até os confins da terra. E um dia em plena glória, então sem véu algum, vejamos feita fácil Deus que é trino e um. São Tiago, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós. E um dia em plena glória, então sem fim.